E aí, nerds, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vamos falar todas as cenas pós-créditos do universo Marvel em ordem cronológica. Galera, é o seguinte, Vingadores Ultimados tá chegando aí, alguns inscritos me pediram o seguinte, Gabriel, quais são as ordens cronológicas das cenas pós-créditos dos filmes? A galera já sabe qual é a ordem cronológica dos filmes, mas vocês sabem que em cada filme tem uma cena pós-crédito, e ela não necessariamente acontece logo depois do filme. E é sobre exatamente isso que a gente vai mostrar aqui pra vocês e falar sobre. Então levita o seu like, se inscreve nesse canal e não esqueça de pegar a sua camisa irada, né, meu amigo? Irada, faz crédito por escova do pé. A primeira cena pós-créditos que a gente vai falar aqui é a de Capitã Marvel. Logo após o filme, aparece o gatinho dela, o Guzi, vomitando o Tesseract na mesa do Nick Fury. Isso eu acredito que seja logo após o final do filme dela, né, porque senão não faria nem um pouco sentido. Agora vamos para Homem de Ferro 1. Quando esse filme lançou, nós nem imaginávamos que teríamos lá um grande universo vasto de 22 filmes pela frente. E a cena pós-créditos foi a dica, a pitadinha, a cerejinha do bolo, falando que esse universo seria muito maior do que nós imaginávamos. Nick Fury falando da iniciativa Vingadores. Agora vamos para o filme de Hulk 1, que é, eu sei que você quando vai maratonar os filmes da Marvel, você pula esse filme porque ninguém gosta, eu sei. Mas temos aqui duas cenas pós-créditos que acontecem logo em seguida do filme. A primeira delas é quando o Hulk está lá, quer dizer, o Edward Norton, o Bruce Banner, está no Ártico, na Antártida, no Alasca, sabe? E ele está lá e ele mostra para nós que ele conseguiu controlar a transformação do Hulk. Isso muito bem, a gente conseguiu ver lá no filme de Vingadores 1, mas a outra cena pós-créditos bastante interessante é o Tony Stark visitando o General Ross. Esse no qual o Lang HaCivill volta para apresentar os acordos de Sokoff. Até agora, as cenas pós-créditos de Hulk 1 e de Homem de Ferro 1 acontecem no ano de 2008. E agora, também, como estamos falando em 2008, muitos aí sabem que Guardiões da Galáxia acontecem em 2007 e 2008. Então é aqui que a gente tem que falar de todas as cenas pós-créditos de Guardiões da Galáxia. A Aisha falando pra gente do Adam Warlock. Eu acho que eu o chamarei de Adam. O Baby Groot dançando. E outras cenas pós-créditos que são só piadinhas. Peraí, aonde vocês vão? Poxa, vocês deviam me deixar em casa. Como eu vou sair daqui? E é claro que também temos mais cenas de Guardiões da Galáxia, como a cena do cachorrinho lambendo o colecionador. E a outra também, é claro, mais interessante, que é a cena dos saqueadores falando que vão ficar juntos agora, depois da morte do Yondu. Mas uma outra vai ficar bem pra depois, bem, bem pra depois. Agora vamos para Homem de Ferro 2, que acontece em 2008 também, cara. E essa cena pós-créditos mostra pra nós o Midi Onir parado no meio do deserto, no novo México. E essa cena acontece no meio do filme de Thor 1. E como estamos falando de Thor, é exatamente o próximo filme que nós vamos falar aqui. Porque nós viemos para 2011 mostrando a cena pós-créditos, na onde o Eric Selvick é chamado pela SHIELD para fazer estudos sobre o Tesseract. Porém, ele estava sendo controlado pelo Loki. Acho que vale a pena dar uma olhada. Acho que vale a pena dar uma olhada. E um pouco antes de Vingadores 1, temos aqui também a cena pós-créditos de Capitão América 1. Onde mostra o Nick Fury vindo falar com o Capitão, chamando ele para salvar o mundo. Está aqui com uma missão, senhor? Estou. De tentar me trazer de volta ao mundo? De tentar salvar o mundo. Vamos para mais uma cena pós-créditos necessária em 2012, que é quando acontece Vingadores 1, cara. Eles comendo o Shuarman. Detalhe que o Capitão América está com a mão no rosto porque o ator estava de bigode e estava fazendo uma peça e ele não podia tirar o bigode. Por isso que ele não mostra o rosto. O próximo grande vilão do universo da Marvel, que matou metade do universo, ele aparece lá em Vingadores 1. Que acontece em 2012. E vamos para o filme de Homem de Ferro 3, onde mostra para nós a cena pós-créditos do Tony Stark contando toda a sua história para o Bruce Banner, em pleno 2013. E o cara estava muito empolgado com isso. Você está ouvindo? Estou, estou, estou. A gente... Você estava cochilando? Não, eu cochilei sem querer. E vamos para Thor Ragnarok 2. E a cena pós-créditos é a mais um gostinho do que estava por vir em Vingadores Guerra Infinita. São os amigos do Thor entregando para o colecionador as joias da realidade. E o cara queria todas, só que, né? Coitado. Morreu, morreu. É claro que falando de Thor, também tinha que ter cenas inúteis como ele beijando a Jane Foster ou um monstro correndo no meio da cidade. E agora, na minha opinião, a melhor cena pós-créditos de todos os tempos no universo cinematográfico da Marvel. Acontece no filme de Capitão América 2, onde nós conseguimos ver o cetro do Loki em posse da Hidra, cara. E não só isso. Mostra também, pela primeira vez, os irmãos gêmeos Wanda e Pietro Maximoff. Os gêmeos. Cedo ou tarde, eles encontrarão os gêmeos. E a próxima cena desse filme é o Bucky visitando um museu do Capitão América, mostrando para nós a primeira vez onde ele está deixando de ser o Soldado Invernal e se tornando o Bucky novamente. Agora vamos para o filme de Vingadores 2, Vingadores Era de Ultron. Nessa cena pós-créditos é mostrado para nós o Thanos finalmente pegando a manobra do infinito e falando que agora é ele que vai fazer. Porém, essa cena pós-créditos foi descartada pela produção, pela Marvel, pelo Kevin Feige, pelos diretores de Guerra Infinita, pelos roteiristas de Vingadores Guerra Infinita falando que foi um completo erro e eles não fazem ideia de como encaixar essa cena pós-créditos em algum lugar no universo hematográfico da Marvel. Ou seja, foi descartada, só era de bonito e a gente foi trouxa mesmo em acreditar que aquilo aconteceu. Porque não faz sentido, porque ele pede para o Eidre fazer a manobra. Daí ele está num lugar todo maravilhoso lá, não faz sentido. E aí que vamos para 2015 no filme de Homem-Formiga, onde a Vespa recebe o seu traje para ser aprimorado juntamente com o seu pai, dando a ela asas e detonadores explosivos. Coitado do Homem-Formiga, né? E nesse mesmo filme também é mostrado para nós um trecho no meio do filme de Capitão América Guerra Civil, cara. Onde podemos ver o Capitão e o Bucky junto com o Falcão falando que conhece um cara. Conheço um cara. E agora em Guerra Civil, cara, em 2016, temos a cena pós-créditos, aonde o Bucky é levado para Wakanda, para ser tratado pelo próprio T'Challa e também pela Shuri. E também nesse mesmo filme temos o Peter Parker mexendo no seu traje na sua casa, falando que apanhou por um tal de Steve, que tinha um amigo bem grande. E agora vamos para 2016, um salto temporal no filme de Doutor Estranho, cara. O filme acontece bem lá no passado, mas ele acaba tendo uma cena pós-créditos quase que no presente, na verdade, no meio do filme de Thor Ragnarok. Onde ele chama o Thor para o Sancton Santorum e acaba ajudando ele para encontrar o seu pai Odin. Pois é, eu tenho uma lista de seres e pessoas de outros reinos que podem ser uma ameaça para este mundo. O seu irmão adotivo, Loki, é uma dessas pessoas. E também agora em Doutor Estranho, uma cena pós-créditos falando de quem pode ser o possível próximo vilão do nosso Mago Supremo. E vamos para 2017, cara, aonde o Abutre, na cena pós-créditos de Homem-Aranha de Volta ao Lar, esconde a identidade do Peter, para que eles não cassem o Peter e, não sei, eu senti uma aura de o cara quer proteger o menino. E vamos agora aqui para aquela cena de Guardiões da Galáxia 2, que eu falei que ficava bem para depois, porque acontece um pouquinho antes de Vingadores Guerra Infinita. É o Groot adolescente na nave, soltando seivas, veias e jogando videogame. Coitado do Peter Quill. Eu sou um Max. Eu não sou um Mala, você é Mala. Sabe o que é pior? Ficar aqui com essa porcaria de joguinho. E agora chegando partindo de Vingadores Guerra Infinita no filme de Thor Ragnarok, porque a cena pós-créditos é basicamente o que? Minutos antes de Vingadores Guerra Infinita com a nave do Thanos, chegando na presença do Thor. Uma outra cena de Thor Ragnarok, onde conseguimos ver o Grão Mestre saindo de sua nave, falando para a galera não criar uma rebelião. E nesse mesmo instante, Pantera Negra, cara, ele decide ir nas Nações Unidas, na ONU, e avisar que Wakanda estará aberta para o mundo inteiro. Não só tecnologicamente, como também em recursos. E até a galera tira sarro, mas mal eles sabem. O que uma nação de fazendeiros tem a oferecer ao resto do mundo? E também temos a cena pós-créditos do Buck sendo curado completamente pela Shuri. E vamos para o filme de Homem-Formiga e a Vespa, com o Scott Lang entrando no reino quântico. E nesse exato momento, todo mundo que estava lá fora acaba virando pó. E é claro que também não dá para esquecer da cena de Homem-Formiga e a Vespa, onde a gente consegue ver uma formiguinha tocando bateria. E juntamente, no mesmo instante, acontece a cena pós-créditos de Vingadores Guerra Infinita, como também o Nick Furr virando pó e chamando a presença da Capitã Marvel. Que na cena pós-créditos do filme da Capitã Marvel é mostrado para nós que ela chega na base dos Vingadores, procurando o Nick Furr. E aí, agora falta a gente assistir Vingadores Ultimato para saber qual que será a cena pós-créditos desse filme maravilhoso. Um beijinho na sua bundinha e tchica-tchica!